É, e aí eles perguntavam pra mim antes no zap se eu ia querer um drink específico, eu falei, pô, caralho, eu tô acostumado com qualquer coisa, skin cariol, mesmo skin cariol, agora é só skin, né, aí eu falei que eu queria um, uma caipirinha clássica, né, de limão e pá. Mas você falou um negócio de constranger, quando eu fui entrevistado com ele, eu fui entrevistado por ele, no último programa dele, e teve até gente que falou assim, eu não gostei da entrevista que você teve lá com o Diogo. É, com o Diogo. Eu não sei, eu tive a sensação, né, que ele fez umas perguntas propositadamente pra me constranger.